Em 29 de abril de 2013, o voo 102 da companhia aérea estadunidense National Airlines se envolveu em um grave acidente. O Boeing 747 operava entre o Camp Bastion e Dubai há um mês, e o voo do acidente teve origem em Bastion, onde foi carregado com cinco veículos blindados pesados. A aeronave decolou da pista 3 de Bagram e estava subindo a 370 metros. Quando seu nariz subiu bruscamente, e a aeronave então estolou, inclinou para a direita e nivelou pouco antes do impacto com o solo, toda a aeronave explodiu em uma grande bola de fogo. Para todos os sete tripulantes, todos os cidadãos americanos, foi fatal. A investigação subsequente concluiu que a carga presa incorretamente se soltou durante a decolagem e rolou para a parte de trás do porão de carga, colidindo com a antepara de pressão traseira e desativando os sistemas de controle de voo traseiros. Isso tornou a aeronave incontrolável, tornando impossível a recuperação de um stall, provocado pelos sistemas de controle de voo traseiros divergentes. Acesse o nosso site www.opusdei.pt.br